Você podia falar de arbitragem? Eu falo de arbitragem, você não vai me ouvir falar em arbitragem. Por quê? O pessoal do lado de lá reclamou de arbitragem. Você reclama? Eu não reclamo de arbitragem. Muitas vezes eu falo de arbitragem errada e eu não vou jogar. Acho que isso aí é jogar água, sapu de água no capote. Problema do árbitro é errado. Eu vou ficar preocupado com a equipe. Já mais vou falar de arbitragem. Eu não vejo qualquer tipo de dificuldade. Pelo contrário, o André sofreu muito da maneira como foi marcada. Boa relação.